A arte de transformar material descartados, a busca pela sustentabilidade. Esses são alguns dos assuntos que eu vou conversar no Da Janela com a artista plástica Verma Amorim. Bem, obrigada por passar aqui pelo Da Janela, trazer um pouco da tua experiência em relação a essa questão de transformar para produzir arte. E também, é claro que aqui nós vamos falar um pouco da tua, vamos dizer, da tua proximidade social no trabalho da Casa das Mangueiras, porque eu acho que tem uma relação muito próxima da tua transformação como artista, não foi isso? Teve. Eu sempre pintei quadro a olhos, até começar como voluntária no ano 2000, na Casa das Mangueiras, para organizar a coleta, porque eles sempre trabalharam com a tapete, que a gente recebe restos de tecido, Os meninos fazem papel e a gente já coletava vidro, a casa já coletava vidro. Aí a Sueli falou, eu gostaria de ampliar a coleta. E aí eu ajudei a organizar, a gente fez um barracão maior, eu ajudei a organizar a coleta, ajudei a formar os pontos. Se a minha casa era um ponto de coleta, e o pessoal, os meus conhecidos, os vizinhos, deixavam o material descartado lá. Ô, Weimer, é até bom você ter falado disso, porque assim, a Casa das Mangueiras, ela passou por uma transformação, né, nesse ano, na verdade, não é que ela retomou a origem dela, que é você educar através da reciclagem, né, vamos colocar assim. E eu sei que você é uma das incentivadoras desse projeto na Casa, e que, no meio do caminho do trabalho da Casa, houve, vamos dizer assim, um desvio, no sentido de que a Casa começou a ficar responsável pelo recolhimento de reciclados na cidade, o que é humanamente impossível, porque sem uma estrutura e um apoio institucional forte, isso daí ficaria muito complicado. E agora, depois de avaliar e reavaliar todo esse recolhimento, a Casa está retomando essa questão de você reciclar, mas educar. Porque só reciclar e transformar, você precisa também transformar as pessoas, né. A reciclagem não é simplesmente transformar só o material, pelo menos dentro da Casa das Mangueiras. Não, a gente sempre reciclou e educou, sempre nesse sentido. A transformação, nós durante esses 10 anos, chegamos a recolher agora, no fim, 150 toneladas por mês. De lixo, de reciclado, né. E a gente separava, recolhia, separava e vendia. Só que aí começou a coleta, ficou muito cara e a casa não pode ter prejuízo. Claro. Então, pedimos ajuda da prefeitura e não conseguimos que nos desse a coleta. Então, achamos por bem ficar só com os meninos e terminar essa parte de coleta. A gente continua trabalhando com material. Recebendo. É, recebendo. Os meninos fazem tapete, fazem cartões, reciclam papel. Tem reciclagem de velas também, né. Tem reciclagem de velas. E eles têm lá um orquidário que eles cuidam. Tem uma pessoa que dá uma vez por mês e dá uma assistência. E eu, hoje em dia, dou aula de arte para os meninos. Sempre focado na questão do reaproveitamento. Também. Também. É, porque só reaproveitamento os meninos não alcançam. Mas a gente, a casa parte disso, né. Para tudo, eu acho que a gente parte disso porque já era, já estava incluído na casa, né. Claro. E o meu trabalho como artista também mudou. É a missão, na verdade, né. O meu trabalho como artista também mudou. Porque eu pintava quadro a óleo e a partir do momento que eu comecei a ter contato com esse material descartado, eu comecei a criar obras a partir de toco, de madeira, de janela, de vidro, de... Enfim, do material que eu tinha esse contato. E começou a aparecer, assim, coisas muito bonitas. E eu fiz uma exposição no Marpe em 2002 só de materiais recicláveis, que foi um prêmio que eu ganhei com uma janela. Pois é, então. Agora você tocou num ponto aí. Você está dizendo 2002? Então. Hoje, a gente estava até comentando isso, está na moda a sustentabilidade, né. Mas o teu processo de produção, nesse sentido, está bem, né, já faz um bom tempo. Porque a gente vê, se fala agora, o quê? Dois anos que você começa a perceber que a produção dos artistas, né, você vê a Bienal, tem muito foco nesse sentido de reaproveitamento. Mas você acabou trabalhando essa questão bem anterior a isso, justamente pelo teu envolvimento social com a casa. É, foi por isso. E agora parece que despertou, assim, no mundo, né, por necessidade, esse lado da sustentabilidade. Tanto é que a Casa Cláudia procurou em Ribeirão os artistas que trabalhavam com esse material. E em julho saiu uma reportagem sobre Ribeirão e os artistas que trabalhavam com material reciclado, enfim, restos no fim das contas, né. E aí saiu a sua, porque o teu material, lindíssimo. Saiu na Casa Cláudia meu, do André, do Maimone e outros artistas também que trabalham com esse lado de sustentabilidade. Agora, o Weimar, a gente tá falando aqui, vamos traduzir um pouco o teu trabalho como artista, depois a gente vai tocar nesse ponto da proximidade do social, da percepção de que a arte também ela pode contribuir pra transformar as pessoas, né, porque eu acho que isso também é bacana a gente tocar aqui. Você, a tua relação com as artes, né, como é que foi essa... Ah, faz 30 anos. 30 anos. Então, mas você tem formação acadêmica, como é que é ou não? Também intuitiva? Não, não. Como é que é a tua relação? Eu frequentei o ateliê de Pedro Manuel durante 20 anos. Do Gismonde. Do Gismonde. E toda a minha formação foi lá, foi com ele. E depois que ele morreu, eu acabei sendo voluntária e isso partiu pra outras coisas. Eu pinto ainda em óleo e faço telas e tal, mas teve uma mudança nesse meu visão. E eu acho que o artista, ele é sensível e ele capta essas coisas talvez antes do mundo despertado, vamos dizer, das pessoas do governo e tal, despertarem pra esse lado de sustentabilidade que eu acho que é muito sério. Muito sério. Eu acho que é muito sério, então... Ô, Veima, mas assim, hoje em dia você não tem mais... você não tá... pinta ainda óleo sobre tela? Pinto, sim. Você faz os seus trabalhos? Pinto meus trabalhos e faço... e trabalho também com sucata, com reaproveitamento de janela, faço trabalhos com janela, com tocos. E, enfim, o que surge. Que dá inspiração na hora, você produz. O material que eu acho, às vezes aquilo me dá uma ideia de trabalhar daquele jeito, mas eu trabalho com papelão, pinto no papelão, tem algumas obras de sucata, tem uns objetos, tem um gato. Você mistura, então. Eu ia até brincar com você agora sobre isso, né? Porque quem conhece, pelo menos, quem conhece o meu percurso aí sabe que, assim, eu tenho uma relação bacana com a questão dos animais, até por conta da ONG que eu faço parte. E eu sei que você tem, assim, uma ligação muito forte com os felinos, né? Com os gatinhos. E sempre na Casa Cláudia mesmo, você tem lá os trabalhos que você expôs, você pôs um relógio com as feições do animal todo. O que que te inspira? Eu sei que os animais estão próximos da tua inspiração, mas como é que é a tua inspiração diária? O que que te chama a atenção? É o cotidiano? É o belo dentro do cotidiano? É o reflexivo dentro do cotidiano? O que que mais te pega pra você colocar nos teus trabalhos? É aquilo que você... é a pegada, aquilo que você consegue ver. Porque o gato faz parte da minha vida desde 2000. E aí começou a aparecer nos trabalhos também, principalmente de reciclagem. Então eu tenho um objeto, que é um gato, tem um objeto que é um cachorro, que é um baciezinho, que é toco de madeira. E tenho janelas que eu ponho o relógio e ponho o gato mexendo no relógio, porque gato é um bichinho muito curioso. E você gosta muito também de plantas, de flores e tem uma relação muito íntima com o meio ambiente. Com o meio ambiente. Você tem essa... né? Eu nasci na fazenda, né? E morei lá até 11 anos. Então a minha relação com a natureza é muito forte. E isso aí é daí que veio a minha preocupação. Porque eu pescava no rio Mogi. Se você for pensar... Meu Deus, né? Será que hoje se pesca? Eu estava com meu pai, então. Como é que se pesca hoje no rio Mogi, né? Então, aí a natureza começou a ficar muito poluída, né? E isso começou a me incomodar. Foi quando eu comecei o meu trabalho de coleta lá na Casa das Mangueiras. Que a casa já trabalhava com isso. Tá. E como é que foi a... Como é, aliás, desculpa. Como é que é, né? Hoje o teu trabalho. Você falou assim, eu estou dando curso para os meninos de arte, né? Como é que funciona a oficina? Então, eu trabalhei até quando aquilo virou quase que uma mini empresa. Só que aí já sumia da minha área, né? Aí eu passei a dar aula para os meninos, junto com a sustentabilidade. Mas também eu levo eles em museu, eles vão... Duas vezes por ano eles vão comigo ou no Sesc, na exposição que tem no Marpe. E isso abre um horizonte muito grande, principalmente quando tira eles do bairro, né? Claro. E... E oportunidades que eles não têm, né? Normalmente, que eles não têm nem nenhum sentido de acesso financeiro. E quem me ajuda nisso é a Yolanda Cipriano, que também é uma gateira. E a gente em julho, em junho e dezembro, a gente faz uma exposição do que eles fizeram no semestre. E que é importante, a casa inteira participa, vai a família deles e tal. E eu tenho sentido nessa turminha o crescimento deles. Eles já não admitem que eu palpite muito no que eles estão fazendo. A independência, a criatividade, né? Isso aí eu acho muito bom. Quando eu vou dar uma ideia, eu falo, não, Vêmio, pode deixar que isso aí é feio, eu vou fazer isso. Então, é muito bonito ver eles crescerem. Desenvolver ideias próprias, né? Ideias próprias deles, de criação, dentro, lógico, de uma temática, de uma coisa que você mais ou menos dirige. Mas hoje em dia, eles, você fala, eles já saem pintando e é uma gracinha. Agora, o Vêmio, a gente sabe dos desafios diários da casa? Até por conta que são os mesmos desafios sociais. Na verdade, a casa é o recorte, né? De tudo que rola na periferia, nos bairros mais carentes, com os jovens, né? Em situação de risco. Pessoas que não têm, às vezes, oportunidade de estudar e uma série de coisas. E se a gente conhecer o trabalho da casa, nós vamos perceber que é tentar transformar socialmente. Só que num recorte, até por conta... Menina. Exatamente, até por conta das condições. Nesse tempo todo, a gente sabe que a casa, ela resiste na questão de que o belo ensina. A gente tem a Glaucia, que toca muito nessa questão, com os tapetes, que organiza muito isso, né? Todo mundo conhece o trabalho sério da Sueli e da Fátima. A gente não precisa aqui ficar derretendo elogios pra elas, né? E o que eu queria que você falasse pra mim é assim, nesse tempo todo que você tá na casa, mesmo com os desafios do que externamente tem influenciado, né? As dificuldades sociais natural do país, o que você percebeu de modificação desses meninos através da arte? Da questão do belo, da arte, da cultura, o que você sente nesse período? Eu acho que eles começam a perceber que tem alguma coisa além, né? Que não é... que eles podem tirar de dentro deles uma coisa que é só deles, que é importante. Agora, eu queria falar uma coisa que o que mais me preocupa hoje em dia é a educação. Eu vejo como o menino que aprende a ler, a autoestima dele muda totalmente. A gente tem uma professora que dá uma ajuda lá, ela vai duas vezes por semana, e todos têm muita dificuldade em ler, e todos vão na escola. Então, essa... um dia eu falo, como é que eu vou dar arte pra esses meninos se eles estão com tanta dificuldade em ler? Aí nós arrumamos essa professora que também é aposentada. Pra tentar dar esse reforço. Esse reforço. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu acho que esse assunto é muito importante mesmo, eu acho que a gente tem que tocar profundamente nele, então a gente vai dar um pequeno intervalozinho, né? E a gente volta pra falar sobre a importância, né? Do educar, né? E também da questão da preocupação com o analfabeto funcional, que talvez seja esse que preocupa mais. Não é só funcional, não. Tem pior. Tem pior. Tem pior. O que é 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 o que é. O Weimar, você tá dizendo pra mim que a situação, a preocupação com relação à leitura, né, ao analfabetismo, tá longe do funcional. É muito mais grave do que, pelo menos é o que você tá sentindo. Apesar de não ser educadora e estar acompanhando como uma pessoa voluntária, você está sentindo esse peso? Muito grande, é muito grande. Eu acho que a arte faz com que ele desenvolva a sensibilidade dele, que ele se integre mais no mundo, porque eles vivem fora do mundo. Claro. E a gente procura levá-los para sair, para ver se eles... e tudo isso eu acho que melhora. Agora, uma das preocupações, eu até comentei com a Celi, é a educação. Eu acho que a educação aqui em Ribeirão está péssima. Eu acho que é uma área, acho que no Brasil todo, não sei, mas a gente ouve dizer. Aqui eu vejo, eu sinto isso. Pelo menos com os meninos que você tem contato, que são da periferia. Que são alunos das escolas públicas. Alguns são melhores porque a escola é um pouco melhor, mas todas são da prefeitura. E você tocou num ponto aí que é o seguinte, como que eu vou ensinar a arte? Claro que a ideia de ensinar a arte não é para formar o menino, é para ele alimentar, despertar a criatividade. E ele acaba fortalecendo as outras atividades, a autoestima, uma série de coisas. Mas como que você educa, né, às vezes, se às vezes em casa essa criança não tem possibilidades, assim, básicas, mínimas, não é? Esse é o problema, é a desestruturação da família. Então, eles aprendem a ler lá de uma forma, a família fala de outra, a rua fala de outra, né, um português que é muito errado. E, então, o que eu sinto, e às vezes entra em choque, a família, com a educação que eles têm lá na casa, com a forma de falar, e bate às vezes de frente, às vezes a mãe até tira o menino, porque ela não está conseguindo lidar com a mudança, com a mudança, porque ela também não teve, né? Então, eu acho que está descendo a escada abaixo. A educação, porque a família também não tem, né, não teve oportunidade, eu não sei, mas choca um pouco com as crianças e a família. A casa trabalha com a família também, mas é mais difícil. Quando a família não está estruturada, é mais difícil para a criança. E aí a gente cai naquela história de que o mundo hoje, ele está direcionado para o ter, e não para o ser, né? Então, assim, se você tem, você está dentro da sociedade de consumo, você tem condições para participar dela, você está incluído. Se você não tem, você está excluído, e literalmente de tudo, né? Porque você acaba ficando marginal, né? No lado marginal. Qual é o futuro do menino que não sabe ler, não sabe mexer com o computador, porque quem não sabe ler, não sabe mexer também. Eles são espertos, mas eles precisam. Claro, ferramenta. Então, estão excluídos. Automaticamente, eles estão excluídos. E a gente está falando aqui de um termômetro, que é a casa, né? Porque, assim, a gente pode dizer, ah, mas ela está falando com baseada em 30, 40 crianças. Mas é o termômetro. É o termômetro da periferia. É o termômetro de Ribeirão Preto com relação à periferia, que é um lugar em que abriga, que traz esses alunos, né? Os meninos, as meninas, para tentar oferecer para eles a possibilidade de mudança, né, Weber? E a gente tem até um programa de inserção e parcerias com firmas que pegam os meninos e eles vão trabalhando junto com a Casa das Mangueiras e com o tempo eles se desvinculam. Então, já tem uns que estão formando, estão estudando. O Renato pegou um, o JP tem outros meninos. Tem outros. São parceiros, né? São parceiros, é. E é uma forma de inserção dos meninos. Mas eu acho que a educação é o que está faltando. Eu acho que a arte ajuda. Mas só a arte não faz milagre. Não, né? Não. Só a arte não faz milagre. Eu acho que o primeiro é a educação. E como é que nesse contexto você está tentando trabalhar? Você acaba se envolvendo nessa questão também de aproximá-los da leitura de alguma maneira? Muito. Muito. Mas eles não gostam, não. Porque não tem o hábito, né? Porque eles dizem que a leitura é hábito, né? Eles não têm, eles não sabem, eles têm vergonha. Quando um menino chega aos 10, 11 anos e ele não sabe ler, ele não quer mostrar que ele não sabe. Então, ele disfarça, ele não quer ler e tal. O que sabe ler é ler. E demonstra. E um sabe o que o outro sabe também, mas eles não querem mostrar pra gente. Claro, fraqueza, porque pra eles é fraqueza. É, eles não querem mostrar que eles não sabem. Agora, Weimar, eu acho que assim, a esperança de transformação, né, é estar em ações como a sua, por exemplo, né? Sai do seu mundo, do seu círculo e vai oferecer alguma coisa lá, né? Vai até o local, vai sentir, vai presenciar. Eu acho que é isso, né? Essas são as coisas, apesar de ter muita gente envolvida, ainda bem, pelo menos a gente tem essa esperança, não é? Mas, eu acho que essa é uma, sei lá, eu acho que é a saída, né? As pessoas se envolverem e tentarem transformar. Eu acho, por exemplo, eu acho que eles me dão mais do que eu dou a eles, porque eu aprendo muito e isso me dá, me dá uma alegria muito forte quando eu vejo que eu consegui um pouquinho com eles, né? Que a aula correu bem, que eles aprenderam, que tem um crescimento. Então, isso me, acho que eu faço, ele faz mais bem a mim do que eu a eles. Mas, a vida das pessoas está muito corrida e as pessoas não estão com tempo para olhar para o outro. Ela está envolvida no dia a dia dela e não está olhando para o lado. Se comove quando vê uma história, quando vê uma, de uma criança que precisa na televisão, aí todo mundo quer adotar, que é isso, que é aquilo. Mas ela não corre atrás, são poucas as pessoas que correm atrás. Que estão, que você está dizendo assim, que são permanentes. São permanentes, né? Porque, assim, existe uma explosão voluntária, vamos dizer assim, em que as pessoas às vezes se envolvem por um período, mas, por exemplo, uma determinação, como a gente vê, de anos, às vezes é complicado, né? É, é difícil. E não adianta você, com esses meninos, ou em qualquer projeto voluntário, você não ter comprometimento? Não, porque você frustra os meninos. É pior, né? Eu acho que é melhor, se você não se envolver, se você não for terminar um trabalho, pelo menos, eu não digo ficar anos. Não, mas pelo menos cumprir, né, uma etapa. Tem muitos voluntários na casa, sabe? Pessoas que se doam lá, uma vez por semana e tal. Mas, as pessoas não permanecem. Elas vão, ajudam um pouco e tal. Agora, eu não... Eu não falei para a Sueli, eu não pego, se eu não tiver alguém para me ajudar, porque, às vezes, eu estou viajando e eles esperam que aquele dia é a aula deles e tal. Você tem que encontrar uma forma de continuidade. Não importa se dependa só de você. Você pode até democratizar para, né, mas o que não pode é faltar, né, Vila? Ah, é uma questão de planejamento, de organização, não é? Eles esperam. Para você executar o projeto. Eles esperam aquilo. E eu arrumei uma pessoa que é muito boa, que me ajuda. Ela é arquiteta. A Yolanda Cipriano, eu quero citá-la aqui, porque é uma pessoa muito importante. Ela está sendo importante, claro. Não só para mim, como para casa. Ele é uma pessoa que se dedica. A gente, às vezes, perde um dia, perde, ganha um dia preparando a aula. O que nós vamos dar, o que nós vamos fazer, que projeto a gente vai desenvolver. Mas tem que se dedicar, né? Você tem que deixar as outras coisas para essa dedicação. Tem, tem. E eu, às vezes, falo isso para eles, quando eles estão danados lá na aula. Eu falo, gente, eu venho aqui, eu deixo um tempo de fazer minhas coisas para fazer para vocês. Eu quero a resposta. Então, mas sabe o que eu penso, Weimer? Eu acho assim, eu até respeito esse ponto que você disse, assim, que as pessoas têm o que fazer. Claro, não é todo mundo que pode se dedicar o tempo todo a alguma coisa, mas um pouco tem que dedicar, né? Porque, assim, que sentido que tem a gente passar por esse mundo sem ter contribuído de alguma maneira para um outro ser? Que seja ele um idoso, uma criança, um animal, a natureza, a educação. Eu acho que, qual é o sentido de eu acumular bens e sair daqui sabendo que a gente vai sair? Então, assim, a gente precisa começar a pensar que sentido tem, né? Ninguém precisa se desmanchar para nada. Mas se eu não posso, se eu ganho uma grana legal, eu não posso participar, eu posso ajudar em termos de custo para que alguém faça aquilo. Eu posso investir num artista que não tem condições de fazer gratuito, eu posso investir num educador, né? De alguma maneira, eu tenho como fazer isso. E se eu não tenho como investir em termos financeiros, eu posso investir com a minha hora. Com a minha hora. Com a minha hora. Que eu trabalho. Que seja uma hora por semana, mas que seja uma hora definitiva toda semana. Então, eu acho, assim, é impossível as pessoas não terem condições de um pouquinho, né? A gente conhece muitas pessoas que, às vezes, levam a vida, assim, do lazer, né? E que teria condições, e que entram em depressão. É, mas... Fulano está em depressão, né? Vai curar a sua depressão com o trabalho social. Mas, ó, é batata. Ajuda. Não ajuda. A gente não está querendo aqui desempregar os psicólogos. Não, não. Porque existe. E não estão falando disso. Tem depressão física, inclusive. Isso. Mas que um trabalho solidário ajuda muito. Não muda? Não. Porque, assim, te traz uma renovação. Fala, puxa, eu estou conseguindo ajudar alguém. Eu sou a pessoa que consigo ajudar. Então, às vezes, a gente não consegue entender muito a ausência. E você tem retorno quando você se dedica a alguma coisa? Você tem trabalho, você cansa e tudo. Mas você, no fim das contas, você tem um retorno que é muito gratificante. Eu acho. É. Eu também acho. Então, está uma testemunha aqui, né? Porque eu acho que a gente se envolver, né? Eu, se eu pudesse, eu teria meu dia de 48 para 24 me dedicar à minha vida particular e 24 me dedicar. Então, como a gente não tem, a gente tem que dividir o 24 ao meio, né? Tem que dividir. Não dá? Mas eu acho que já é suficiente. E você empolga outras pessoas também. Não muito, mas sempre tem alguém que vê o que você está fazendo e se interessa. Agora, Wimmer, a tua arte, né? Eu não quero que você faça nenhum julgamento aí, mas, assim, você avalia ela como? Depois da casa e antes da casa? Eu acho que eu cresci muito com a casa, eu cresci muito como artista. É difícil a gente falar do trabalho da gente, né? Mas eu acho que esse ano foi um ano que eu fiz várias exposições e ainda vou fazer. Nós estamos lançando uma camiseta em prol do museu que os cinco artistas se doaram, fizeram um desenho. O museu? O museu, o MARP. Ah, pelo MARP. O museu de Arte Ribeirão Preto, tá? Que a cultura também não tem muita verba, né? Não, claro que não. Não, claro que não. A gente sabe que não. A gente faz jantares, faz promoções. Eu estava conversando com a irmã da Odila Mestriner. Passou pelo da janela. Não, a irmã. A Maria Luísa. Maria Luísa. A Bia é sobrinha. E eles criaram o Instituto Odila Mestriner, né? E você sabe o legado da Odila, né? Não preciso dizer isso pra você. Os desafios pra se conseguir uma artista que nasceu em Ribeirão. Então, assim... Participou da Bienal. Participou da Bienal, né? Então, assim, quando você diz a cultura também não tem, infelizmente, pra muitos políticos e administradores, como se diz, né? A cultura é perfumaria, né? Eles ainda não se tocaram que aliada a educação, que ela pode transformar, né? Então, assim, a gente tem que fazer coisas pras artes também, né? Então, você tá fazendo as camisetas pro Marpe. Pro Marpe, a gente vai fazer um jantar e lá vai ser lançadas as camisetas e tal. E a tu é um gato. A minha é um gato. Então, você tá fazendo pela arte e pelos animais, tá vendo? Que deve ser linda, né? E cada artista vai fazer uma? Cinco artistas. É você? É o Renato Andrade, a Nívia Martins, a Ada e eu. Tá, não, tá faltando um. É o Renato? O Renato, a Nívia, a Ada, a Nívia, você, eu e a Suzana Guimarães. Suzana Guimarães, cinco artistas. Cada um vai trazer uma arte pra camiseta. É, já tá pronta e a gente vai lançar em breve. Vai lançar. E aí, a pessoa adquirindo a camiseta... O dinheiro vai ser revertido todo pro museu. Pro museu. A gente vai trazer o Milton aqui pra falar sobre o museu. Acho que ele trouxe um pedaço aí da história, né? Da Bienal, né? Trouxe... Então, assim, ele tem feito um trabalho muito bacana, né? Tá trabalhando bem com a arte. Eu tenho uma grande admiração pelo Nilton, pelo trabalho que ele faz pelo museu. Ele é elogiado por pessoal de São Paulo, gente que trabalha no... Trabalho sério, né? É. Ele ama o que ele faz, né? Então, e... E dá gosto você também ajudar alguém a fazer alguma coisa, mas que gosta de fazer e ser bem feita, né? O Marpe é muito admirado pelos críticos de arte de São Paulo, do Rio, pelo trabalho do Nilton. Então, não é à toa que veio essa pequena amostra da Bienal pra cá, né? Senão, não teria vindo. O museu é muito respeitado. Ô, Weimar, eu acho assim, ó... Enquanto a gente puder aqui, no da janela, levar essas mensagens, né? Abrir a janela pra as pessoas ouvirem coisas, iniciativas positivas, trabalhos bacanas... A gente tá aqui pra isso, né? E eu espero que a gente possa contribuir e alertar alguém do outro lado lá, que fala, puxa, né? Vamos chamar a atenção pra alguma coisa do que a gente tocou aqui, né? Do teu envolvimento com a Casa das Mangueiras, com o meio ambiente, com os animais, com o Marpe, né? Você sabe que eu fiz uma exposição, Janelas Abertas. Janelas Abertas, é verdade. Quem deu o nome foi a Yolanda, ela foi a curadora, que é, vamos dizer, filhote do Newton, né? Ela aprende, empreendeu muito com ele, estudou arquitetura com ele, e ela fez a curadoria. E como ela viu vários materiais, eu tenho fotografia, eu tenho tudo, ela pôs lá, janelas abertas. Aí vim aqui na janela. Tá vendo? E trouxe aqui a tua arte. Obrigada, Weimar. Obrigada a você.